Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Maravilha, tudo beleza? A partir de agora, o Jornal Intermeirinho, Jornal Chico, notícias até o fim, edição de terça-feira, 9 de março de 2021, vamos às manchetes! Petrobras anunciam mais um aumento da gasolina e tiza nesta segunda-feira. Denúncia contra Daniel Silveira deve ser julgada pelo STF na quinta-feira. Mãe de Bolsonaro recebe a segunda-feira da Coronavac. Bolsonaro e os públicos terceirizados fazem uma manifestação em frente à Prefeitura do Rio, por conta de salários atrasados. Justiça decreta prisão de lutador que matou uma dor de rua em Petrópolis. Na coluna FF, Futebol Esporte Companhia, Palmeiras acerta a venda de Emerson Santos ao Caxio Array, soltou 8,8 milhões de reais. Presidente Botafogo confirma o retorno de rua em Petrópolis, diz Rádio. Ou já é o carro, né? Por quê? Com o contrato suspenso, Gustavo Torres capitaneia a barca e o Vasco. Leandrude encaminha contra a paixão de Rafael Foster, do Botafogo. Na porta de casa, Salvador Vasco é ameaçado de morte ao lado da família. Thiago Pikachu foge de deixar o Vasco acertar com a equipe da Série A. Ídolo do Flamengo, Léo Moura, no seu aposentadoria aos 42 anos. Obrigado, futebol. Na coluna Gaza, o Selene morre no Rio. O Selene foi abandonador por muitos anos de sucessora naquele ano. Após descobrir câncer de pele, Marília Gabriela é submetida a cirurgia. Fyuki diz que está na hora de formar sua própria família. Oprah fala sobre a identidade de membro da família real que questionou a curva de Megan e Harry. No dia da mulher, Andra Sorak exibe bumbum irretocável em um ensaio sensual. Sexy, filha de Flávia e Sandra posa com roupa íntima no banheiro e impressiona o web. Sensual, filha de Calabérez eleva a temperatura com focos quentes. Na coluna no Whatsapp, livro escolar. Mostra ilustrações de uma gestante com um bebê sentado dentro da sua barriga. Será? E ainda? Há verdade sobre seis notícias falsas envolvendo vacinas. E ainda? Cartazes antes de eletricidade dos anos 1900. Será verdade? No destaque bizarro, o último desejo. Filhos misturantes e índios do pai. A cerveja de despejo em litro em ralo. E a última do Zotá. Uma piadinha para levantar o Zotá. E o nome do Número começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? É com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o filho e um gol. Mais uma na minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco, a Manco. Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. Tudo isso logo vai passar. E a gente sabe que em cada casa e em todo lar. A vida segue sim, sem parar. Conte com a gente sempre que você mais precisar. Estamos juntos ao seu lado. Com amor e com cuidado. Para abastecer o seu lar. Então se ligue. Para ser sempre a sua escolha certa. A gente segue de portas abertas. Somos big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com o Val da France, eu quero mais, eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com o Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mais que amigos, friends. Em cada canto desse meu país, tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez enquanto coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Relação direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Isso é certo E quer saber, pode contar sempre com a gente A gente é pernando camas Pernando camas Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Nunca dê, dê seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó, ativa o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Muito bem No ar e pra você Aqui no canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Muito bem Eu estou de volta E agora com as notícias Petrobras anuncia mais um aumento da gasolina e diesel nesta segunda-feira O novo reajuste começa a valer a partir desta terça-feira De acordo com informações da companhia A Petrobras anunciou nesta segunda-feira mais um aumento dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias O novo reajuste começa a valer a partir desta terça-feira De acordo com informações da companhia A alta ocorre em meio ao processo de mudança do presidente da estatal Por interferência do presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Os preços médios dos combustíveis na refinaria serão de 2,84 Ou melhor 2,84 reais por litro para a gasolina Alta de 2,23 Ou melhor Alta de 23 centavos por litro Enquanto o diesel De 2,86 reais por litro Aumento de 15 centavos por litro As altas representam um aumento de 9,2% e 5,5% respectivamente A gasolina chega a sexta elevação nos preços E o diesel para a quinta só neste ano Desde o início do ano A gasolina acumula alta de 54% nas refinarias Enquanto o diesel de 41,6% Em nota a Petrobras Disse que o aumento representa O alinhamento dos preços no mercado internacional Sendo fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido Dessa forma, sem riscos de desabastecimento Pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras Distribuidores, importadores e outros refinadores Além da Petrobras Esse mesmo equilíbrio competitivo é responsável pelas reduções de preços Quando a oferta cresce no mercado internacional Como ocorrido ao longo de 2020 A estatal ainda informou que os preços praticados pela Petrobras E suas variações para mais ou para menos Associados ao mercado internacional e a taxa de câmbio Tem influência limitada sobre os preços percebidos pelos consumidores finais O preço da gasolina e do diesel vendidos na bomba do posto revendedor É diferente do valor cobrado nas refinarias da Petrobras Até chegar ao consumidor são acrescidos Tributos federais e estaduais Cursos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis Além das margens brutas das companhias de distribuidores E dos postos revendedores de combustíveis Mudança na presidência Os inúmeros anúncios de altas nos combustíveis Incomodou Bolsonaro Que decidiu indicar o general Joaquim Silvio Luna Para ficar no lugar do atual presidente da estatal Roberto Castelo Branco O mandato de Castelo Branco Terminou no dia 20 deste mês Ou seja, 20 de março Com o anúncio da troca Houve um forte abalo nas ações da empresa Que chegou a perder 75 bilhões de reais Em valor de mercado em um só dia No ano passado, mesmo com um momento de crise A companhia encerrou o quarto trimestre de 2020 Com um lucro recorde de 7 bilhões de reais Estudo preliminar indica que Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus Resultados sugerem que a vacina produzida no Instituto Butantan Protege também contra a variante P.1 Duas vezes mais transmissível do que as cipas predominantes no Brasil Durante a primeira onda Resultados preliminares de um estudo feito no Brasil Sugerem que a Coronavac Vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac E produzida no Brasil pelo Instituto Butantan É eficaz contra a variante P.1 do Coronavirus Originada em Manaus No fim de 2020 E já presente em ao menos 17 estados O imunizante teria se mostrado efetivo Contra a nova ceia Foi um estudo feito com o show de pessoas vacinadas Segundo afirmou a agência Reuters Uma fonte envolvida nas pesquisas que não quis se identificar Os estudos com o show geralmente avaliam Se os anticorpos presentes no sangue do imunizante São incapazes de neutralizar o vírus Conforme a Reuters A fonte não divulgou mais dados Nem informou quando os resultados serão divulgados publicamente Ou em artigo científico A informação sobre esses achats preliminais Foi confirmada pelo Estadão Pelo Estadão com pessoas envolvidas nas pesquisas De acordo com essas fontes Além dos dados das pesquisas em laboratórios Com os estudos vacinados Resultados preliminais de estudos de efetividade Também demonstraram redução de casos graves entre idosos O que indicaria que a vacina está sendo Ou está tendo eficácia no país Mesmo em meio à disseminação da nova cepa do Chornavaj Os estudos de efetividade são chamados testes de vida real Em que a eficácia da vacina é avaliada Ao ser aplicada em massa na população De acordo com as fontes Bons resultados já estão sendo observados em locais Como os estados de São Paulo e Pernambuco Pesquisas recentes mostram que a variante P.1 É duas vezes mais transmissível Do que as cepas predominantes no Brasil Durante a primeira onda Segundo os estudos Ela teria ainda a probabilidade de 25% a 61% maior De escapar da imunidade desenvolvida Com base em uma contaminação prévia E aumentaria em 10 vezes a carga viral Nas células do doente Na semana passada Fontes também informaram à imprensa Que o imunizante Copschild Desenvolvido pela Universidade de Oxford E pela farmacêutica britânica AstraZeneca Se mostrou eficaz contra a cepa P.1 Os dados dos testes Porém não foram apresentados Os resultados são prometidos para esta semana Em ambos os casos A comunidade científica Cobra que os resultados detalhados Sejam divulgados Para que a eficácia da vacina contra P.1 Seja conhecida Os dois imunizantes Já tem sido utilizados Desde janeiro Na campanha nacional de vacinação Denúncia contra Daniel Silveira Deve ser julgada pelo STF Na quinta-feira Porte vai decidir Se aceita ou não A denúncia apresentada Pela Procuradoria Regional da República Contra o deputado bolsonarista Os ministros Supremo Tribunal Federal O STF Vão decidir Na próxima quinta-feira Dia 11 Se aceitam ou não A denúncia apresentada Pela Procuradoria Geral da República PGR Contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira PSL do Rio Por grave ameaça E incitação de animosidade Entre o criminal E as forças armadas O ministro Alexandre de Moraes O ministro Alexandre de Moraes Relator pediu Nesta segunda-feira Dia 8 A inclusão imediata Do caso Na pauta do STF Solicitação que foi Pontamente atendida Pelo presidente do tribunal Luiz Fux A explicativa na corte É a de que a denúncia Seja aceita Moraes Pediu prioridade Na discussão do caso Pelo plenário Em razão de Daniel Silveira Estar preso Desde o dia 16 de fevereiro O parlamentar Foi detido Horas após divulgar um vídeo Com apologia ao ato institucional 5 a 5 O mais duro Estadão militar E discurso de ódio Contra os integrantes da corte A ordem foi proferida Por Moraes Pela prática De crime inafiançável Um dia após a prisão de Silveira O plenário do Supremo Ratificou a decisão Horas depois do julgamento A PGR denunciou o deputado Como mostrou o Estadão A denúncia da PGR Aponta Que em 3 dias recém O parlamentar Praticou agressões verbais E graves ameaças Contra integrantes da corte Incitando o emprego De violência E a animosidade Entre as forças armadas E o STF A acusação aponta O vídeo do dia 16 Com ataques ao STF E outras duas gravações Publicadas pelo parlamentar No final do ano passado Intituladas Na ditadura você é livre Na democracia é preso E Convoquei as forças armadas Para intervir no STF Segundo o vice-procurador Geral da República Humberto Jacques de Medeiros Que assina a denúncia Encaminhada ao STF O deputado Bolsonaro E solucionou a estratégia De praticar agressões verbais E graves ameaças Contra os integrantes do Supremo Desde que entrou na mira De inquéritos da corte Tentando intimidar os ministros Deixo de um vídeo Do dia 16 Não só há uma escalada Em relação ao número de insultos Ameaças e hipopéios Dirigidos aos ministros Supremo Mas Também na incitação A animosidade Entre as forças armadas E o tribunal Quando denunciado Fazendo alusão As nefastas consequências Que adviaram Do ato institucional Em 15 De 13 de dezembro de 1968 Entre as quais Se desgraçamente A cassação de ministros Supremo Instiga os membros Da corte A prenderem o general Eduardo de Las Boas De modo a provocar Uma ruptura institucional Aponta Medeiros Mãe de Bolsonaro Recebe a segunda dose Da Coronavac Olinda Bolsonaro De 93 anos Foi imunizada Em sua casa Na manhã Desta segunda-feira Relembra o momento Sem que o presidente Criticou a vacina Produzida pelo Instituto Butantan Na manhã Desta segunda-feira Olinda Bolsonaro De 93 anos Mãe de presidente Jair Bolsonaro Atualmente sem partido Recebeu a segunda dose Da Coronavac Vacina contra o Chornavaz Produzida pelo Instituto Butantan A idosa Foi vacinada Por volta das 10h30 Da manhã Em sua casa No município de Aldorado Em São Paulo 24 horas Após a primeira aplicação No dia 12 de fevereiro Vale destacar Que o chefe Do executivo Criticou diversas vezes Imunizantes Chamado por ele De vacina chinesa Relembra os momentos abaixo Em entrevista coletiva Nesta segunda-feira O governo de São Paulo João Dario Júnior Do PSDB Confirmou Que a senhora Recebeu a Coronavac Dona Olinda A senhora está salva Com a vacina Butantan As duas doses Da vacina Butantan Que salvam a senhora A senhora deu um exemplo De amor à vida Afirmou Quando Dona Olinda Tomou a primeira dose No mês passado Bolsonaro Disse que ela teria recebido Imunizantes da Oxo-AstraZeneca E não a Coronavac Na ocasião ele afirmou Que após a aplicação da vacina Um funcionário De atendimento de saúde Teria rasgado o cartão De vacinação dela E entregado o outro Com uma identificação Do Butantan Após a polêmica A prefeitura de Eldorado Informou no último dia 19 Que ia instaurar Sindicância administrativa Para apurar o relato Do presidente Sobre o suposto Cartão rasgado Na época O governo do estado De São Paulo Ao comentar sobre o caso Afirmou Por meio de nota Que não divulga Dados individualizados Os vacinados Mesmo sabendo Que 9 em cada 10 Vacinas contra o Coronavac Distribuídas no Brasil São produzidas Pelo Instituto Butantan Coronavac Não será comprada No dia 21 de outubro Ano passado O mandatário Afirmou Que a vacina Desenvolvida Pelo laboratório Chinês Sinovac Não será comprada Pelo governo brasileiro Em publicação No Facebook Bolsonaro classificou Imunizantes Como a vacina Chinesa João Dória Governador de São Paulo E seu desafeto político Que negociou O produto Para farmacêutica Sem esperar Pela aquisição Do Ministério da Saúde Eficácia É lá embaixo Em outro episódio O presidente Levantou dúvidas Sobre a eficácia Coronavac A eficácia Daquela vacina Em São Paulo Parece que está Lá embaixo Disse Bolsonaro Em transmissão Ao vivo Nas redes sociais Em 4 de dezembro Não vou divulgar Porcentual aqui Porque Se eu errar 0,001% Eu vou apanhar Da mídia Mas parece Que o percentual Está lá embaixo Levando-se em consideração A outra Indicou Na época Governo de São Paulo E o Instituto Putantan Anunciaram Que o munizante Superou O índice mínimo De eficácia Exigido Pelas agências Regulatórias 5% A Anvisa Agência Nacional De Vigilância Sanitária Afirmou Em janeiro Quando aprovou O uso emergencial Da Coronavac Que há dados Robustos Sobre a sua segurança A agência Também esclareceu Que o munizante Não apresentou Reações adversas Graves Durante seu desenvolvimento Se eu arranjar Uma chinesa Você toma? Ah não Perdão Se eu arranjar Uma chinesa Você toma? Ainda em dezembro Questionado por uma jornalista Se o Brasil Estaria atrasado Em comparação A outras ações Que as situações A ação Bolsonaro Se mostrou Incomandado Você está falando Uma coisa aqui Que não tem nada a ver Você quer Correr com a vacina? Se eu arranjar Agora uma chinesa Uma vacina chinesa Você toma? Toma ou não? Perguntou o presidente Exclusivo de O Dia Ex-ministro Mandetta Adverte que Casos de covilhos Na região sudeste Vão explodir Em breve Ele critica a inércia Do governo federal E teme que o país Se transforme Num produtor mundial De variantes do vírus Ex-ministro da saúde Do governo Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta Ganhou os holofossos Da nação Há um ano Quando passou A fazer parte Cotidianamente Do bom noticiário Com a chegada Do Brasil Do novo chão Navarro Mestre Portopedias Nascido em Campo Grande Em Mato Grosso do Sul Há 56 anos Mandetta Assumia ali A condução Da maior crise sanitária Na história do Brasil Com voz pausada Informações precisas e sinceras Foi conquistando Prestígio E passando confiança No entanto Despertou a ida Do presidente da república Enciumado com o fato De um ministro Estar tendo Tanto destaque E caiu no caldeão Fervente Da fritura política Foi desligado Com a popularidade Lá em cima Tanto que se coloca No pai Da associação presidencial Um ano depois Mandetta Fala nessa entrevista Que o país Está aberto Do colapso na saúde Sem comando Sem vacina insuficiência E projeta ainda Para este mês Um salto assustador Do número de casos Na região sudeste Estamos completando Um ano de pandaemia E vemos que a situação Se agrava cada vez mais O tsunami Foi maior Que o senhor esperava A gente É Foi o que disse O jornal Dinho Foi o que perguntou O jornal Dinho Mandetta disse assim A gente vai aprendendo Que essa doença A medida que ela vai acontecendo A gente precisava Montar o SUS A doença Chegou pela classe rica De gente que vinha da Europa Não tinha chegado ao povão Naquele momento Era para frear Para não ter mortes Por desassistência Construir Eixos de prevenção Conduta médica E de saída Como os testes rápidos Talvez um remédio E claro A vacina Todos os eixos Foram mal conduzidos E os rios ganham Um espaço muito grande Com as eleições municipais Por exemplo As cidades pequenas E médias Se contaminaram E com muita transmissão Foram aparecer as mutações Como o caso de Manaus Como o colapso Na saúde Tiraram as pessoas de lá De qualquer jeito E acabaram espalhando O vírus ainda mais Hoje a situação é difícil O que vemos É desorganização Boicote de prevenção Caixas de vacinas Cepas novas E uma população fatigada Sem auxílio financeiro Neste semestre Vai piorar ainda mais O número de morços Deve pegar os 3 mil Em algum momento de março O Sudeste Tem 100 milhões de pessoas E ainda não pegou Esse peral de alta Da doença Em 15, 20 dias O Sudeste Deve transbordar de casos O dia Eu me recordo Que no começo Da Panda E me e o senhor Mencionou Que se o Brasil Fizesse tudo errado No combate Ao Choro Navarro Poderíamos ter 180 mil mortes Infelizmente Já passamos 250 mil Fizemos mesmo Tudo errado? Mandeta Filho Senai Para 2020 Eles acharam Que eu estava fora Do meu juízo O Rios é coitivo Ataca tudo ao mesmo tempo Ciência, economia Trabalho e esporte O clássico é generalizado As crianças faladas Da escola São uma bomba De efeito retardado Perdem um tempo Irreparável O dia Na sua opinião Enquanto o comportamento Presidente Jair Bolsonaro Prejudicou Ou não Prejudicou Ou ainda Prejudica o combate A Covid Mandeta Uma doença Que é coitiva Você só consegue Combater Com uma resposta positiva É preciso ter liderança O governo Queria fazer De conta Que não era nada E nós No Ministério da Saúde Conseguimos dar uma diretriz E isso incomodou O presidente Ele foi E é a liderança A voz do país Não sei se com uma lógica política Acho que essa é a razão Trabalha para dividir E fragmentar tudo Imprensa Saúde Ele fez uma opção política E diz que não é problema dele É do Congresso Supremo Governadores e Prefeitos Ele tenta manter A sua base de radicais Esse comportamento do presidente Desestabiliza Não deixa ninguém trabalhar Nem o país competente Nem o mais competente Ministro do mundo Isso aconteceu comigo Não abrir mão Os valores e princípios E essa foi a razão para a troca Hoje Temos o Ministro da Saúde General Eduardo Pazuello Que anda armado O dia Como o senhor interpreta O empenho do presidente Por soluções mirabolantes De tratamentos ineficazes Com uma insistência No uso da cloroquina Mandetta É parte de uma estratégia política É natural do ser humano Que é acreditar Numa solução rápida Em dolor Por isso ele fala Em cloroquina Para Israel Sempre vai estar procurando Uma solução mágica Mas o trabalho De ser republicano De elogiar um governador Do Nordeste De outro partido Por exemplo Ele é incapaz de fazer O Brasil já tem Mais de 260 mil mortos O exército Conta com 250 mil homens Se o presidente Bolsonaro Desse uma guerra Teríamos perdido todos É como você não dar armas E instrumentos Com os seus soldados Aniquilar suas tropas E continuar Dando ordem E sacrificando a vida de todos O dia Apostar na divisão Na sua avaliação Faz parte da estratégia Do presidente Para governar Mandetta Só na questão da saúde O presidente Cometeu vários crimes Gastou dinheiro público Em ações sem fundamento Boicotou vacinas Estimulou aglomerações Só para citar alguns Tudo isso tem a lógica De aumentar o apoio De determinada parcela Da população Isso impede a união O presidente Trabalha para dividir Temos a sociedade Que vê uma série De becos e vialos Cada um com um ódio particular Ou alguém Ou alguma coisa O dia Como ministro O senhor jamais escondeu As dificuldades Do combate a Covid E viu presença constante Na casa dos brasileiros Com esclarecimentos e conselhos Mandetta O governo era inerte Na questão da Covid Não fazia uma campanha Esclarecimentos Estimulando as medidas A ser tomadas Por isso De certa forma Assumia esse papel Na medicina Se você não pode curar a doença Controle E se não pode curar E controlar Conforte Esteja do lado das pessoas Essa é a missão O presidente propôs uma cura Que não existia Um descontrole E não houve nenhuma solidariedade Com a família Perdendo seu direito Ao luto Ao velório A uma despedida Ele ofendeu Os três princípios Açados do ser humano Não consegue compreender Que a doença Está mexendo com famílias Não temos eu na vida Quem morre Parece Está sendo descartável Fala-se do idoso Como se ele fosse menor Quando o idoso morre Perde-se o conhecimento O conhecimento acumulado A cultura A memória O dia As acenhas chegaram Mas o Brasil patina Nessa questão Como o senhor vê O atual trabalho Ministério da saúde Mandela Eu fico perplexo O Ministério certamente Não pode ter todas as soluções Mas não pode criar os problemas As acenhas poderiam ter sido negociadas Em agosto ou setembro Mas nós a fizemos E temos uma situação Muito melhor agora Real mesmo Por enquanto Só a poluição do Butantan Mas que ela ainda Enferiu a necessidade A Fiocruz Vem tentando colocar de pé A poluição O que não é simples O Brasil tinha o COVAX Facility E poderia ter encomendado 50% Da sua necessidade de doses Inicialmente Disse que não queria E depois Só encomendou 10% Vamos conseguir vacinas Em boa quantidade A partir de junho Julho Ou agosto E a gente deve colher O sul Lá para outubro Essa é a luz No fim do túnel Quando temos uma situação Descontrolada Como agora A chance das variantes Aumenta extraordinariamente E isso aconteceu em Manaus Por causa da primeira onda A transmissão é enorme Hoje no sul do Brasil O sudeste Com 100 milhões de pessoas Devem entrar agora A chance de o Brasil Ser um ponto Mundial de variantes É imenso E isso pode até mesmo Ameaçar as vacinas A vacina Tem que vir junto Com a diminuição Da circulação do vírus Estamos vivendo Uma luteria biológica No Brasil O dia Como foi ser ministro Do governo Bolsonaro Mandetta Eu fui chamado Para fazer um trabalho técnico E achei que era possível Inicialmente Me concentrei no sul Sobretudo Com a fragilidade No Rio de Janeiro Quando veio a Covid Eu tinha uma equipe técnica De pura ciência Aí foi o divisor de águas Nas reuniões com o presidente Há muitas gargalhadas E pouca expulsão séria Eu permaneci Para reorganizar o sistema Até que ele me tirasse Porque deixei claro Que não pedi erro Desligamento Ou não pedi A dedução O dia E quais são os projetos Do senhor Padre Em 20 meses Mandetta Ser um cidadão A sua plenitude Vou escutar o meu coração Se você é candidato A presidência da república O tempo vai dizer Quero estar do lado Do que entendo Que é importante Para o meu país Se tiver De ser Porta voz Eu vou ser O meu partido Tem de discutir Com todos os setores Da sociedade Se tiver A candidatura própria Temos de trabalhar Pela verdade Pela luz Longe das pernas E a última pergunta De o dia Que mensagem O senhor gostaria De deixar aos brasileiros Neste momento De tanta incerteza E dificuldade Mandetta Desejo confortar As famílias E os profissionais De saúde Nenhum país Perdeu tantos profissionais Quanto o Brasil Esse povo Não tem carinho Nem reconhecimento Do governo Vamos nos unir Fazer o certo Acelerar as vacinas E sair dessa Juntos E mais força A reconstrução No Brasil Ainda vai dar Muito trabalho Servidores da Receita Reagem a PEC Emergencial E entram em greve Nesta terça Medida da proposta Desvincula recursos Para o órgão Servidores da Receita Federal Farão uma paralisação Nem em todo o Brasil Nesta terça-feira Dia 9 E quarta-feira Dia 10 Em protesto Contra a desvinculação De recursos Para o órgão A medida foi aprovada Na proposta De amenda constitucional Emergencial A PEC Emergencial Segundo o Sindicato Nacional Os auditores fiscais Da Receita Federal Sim De físico A prisão É de grande adesão A mobilização Que deve contar Até com funcionários De ao escalão Isso deve afetar Controles afonegais Em aeroportos E portos Além de atendimento Ao público Em momento Que acontece A entrega No imposto de renda No texto Da PEC Emergencial Aprovado Na última semana Pelo Senado Há alteração De um artigo Da Constituição O artigo Em questão Permite que a Receita E administrações Tributais Estaduais E municipais Tenham despesas Bancadas Por fundos Que recebem parte Das multas Arrecadadas Por esses órgãos Se a PEC For aprovada Na Câmara dos Deputados Onde será votada Nesta semana Os auditores Da Receita Temem aperto No orçamento A aprovação Do Senado Federal Da PEC 186 Com o Jabuti Que desvinculou Recursos Para a Administração Tributária Foi um ato De agressão Contra o Estado Brasileiro E não ficará Sem resposta Em face De mais de um Talvez Mais violento Ataque A Receita Federal Do Brasil Os auditores Fiscais Do país Inteiro Promoveram Um apagão De dois dias Em todos Os departamentos Do órgão Com direta Repercussão Em serviços Estratégicos Para a economia Afirmou Sindifísico Em nota Segundo Sindicato A desvinculação De recursos Pode reduzir Pela metade A estrutura física Da Receita Gerando fechamento De delegacias De agências Além de prejudicar Fiscalizações A desvinculação A desvinculação A desvinculação De recursos Ameaça Não apenas A Receita Federal Que arrecada Dois terços Os tributos Do país Como também Os físicos Estaduais E municipais Na contramão Do discurso De equilíbrio Fiscal Que supostamente Se almejava Com a PEC 186 Diz o presidente Sindifísico Kleber Cabral Ao Estadão De acordo O Sindifísico A paralisação Dos dois dias Não será pontual Já que os protestos Podem continuar Até que a Receita Federal Seja respeitada E que as discussões Em torno De tema Tão sensível E impactante Para o país Não seja feita De forma subterrânea Como está acontecendo No Congresso Funcionários públicos Terceirizados Fazem manifestação Em frente A Prefeitura do Rio Por conta De salários atrasados Damiana Maria da Silva De 43 anos Funcionária Da empresa de soluções É uma representante Dessa categoria Que tem passado Por aperços financeiros Com o agravamento Da panda Emia Da Covid-19 Durante as últimas semanas É cada vez mais importante Que a população Fique mais tempo Dentro de casa E possa ter Uma estabilidade financeira Para se sustentar Mas nem todos Os cidadãos cariocas Estão tendo Iguais condições De se manter Neste nível Funcionários públicos Terceirizados Na cidade do Rio Realizaram uma manifestação Nesta segunda-feira Dia 8 Em frente A Prefeitura do Rio Reivindicando Pagamentos De salários atrasados Uma representante Dessa categoria Que tem sofrido bastante Com esse problema É Damiana Maria da Silva De 43 anos Funcionária Da empresa Soluções Moradora da Penha Na zona norte do Rio Que é a capital fluminense Ela conta Que já está Sem receber Seus vencimentos Há praticamente dois meses E revela Como auxílio A solidariedade Dos parentes E de amigos Está evitando Um sofrimento maior Do que o atual Dizem Diz ainda Diz ainda que Por conta Da falta de dinheiro Cuja responsabilidade Segundo Damiana É das autoridades municipais Possui diversas contas Atrasadas E se afunda A cada dia Que passem Mais dívidas Então Com dedicação Para ver Nossos direitos Ignorados Precisava Funcionária Hoje Fizemos um protesto Em frente A Prefeitura do Rio Para saber Se alguma prudência Seria tomada Em relação a isso Mas pelo visto O pessoal de lá Afirmou Que não está devendo Nenhuma quantia As firmas E que portanto São elas Que estão em débito Com os empregados Precisando Quitar os salários Atrasados Ou seja O problema Ainda está longe De ser resolvido Estou muito chateado Com a situação Porque dependo Da minha instabilidade Que não ser Para sustentar Minha filha De 19 anos Meu filho De 5 meses E meu neto Que acabou de nascer Complicou Damiana Esclareceu também Que já procurou Empresas soluções Para a qual trabalha Com o objetivo De saber Se a companhia Poderia dar uma solução A seus funcionários Na questão Referente ao Recebimento dos honorários Mas explica Que suas dívidas E apelos Nunca são atentivos Quando perguntamos Afirmo o que aconteceu Eles não dão satisfação Estou nervoso E triste já Porque tenho de pagar As minhas contas E algumas estão Até atrasadas Então a situação Vai ficando cada vez Mais complicada E eu mais desesperada Não estou aguentando Mais tudo isso Afirmou ela Em nota A prefeitura do Rio Informou Não saber de uma manifestação Durante esta segunda-feira Já acompanha soluções Também foi procurada Pela reportagem Mas Até o momento Não se aconteceu O dia Tenta contato com a empresa E o espaço Está aberto Para a resposta Justiça decreta A prisão De lutador Que matou Uma dor de rua Em Petrópolis Alexander Costa de Oliveira Morreu por decorrência De traumatismo craniano Depois de ser agredido Por cerca de um minuto A justiça do Rio Decretou a prisão No lutador de jiu-jitsu João Antônio Vieja de Souza De 40 anos Acusado Quer dizer Minha idade Acusado De ter Espancado até a morte Um morador de rua Em Petrópolis Na região serrana do Rio O crime ocorreu em dezembro Do ano passado E foi registrado Por canais de segurança A filha dele A filha dele Jennifer Soares Vieja de Souza De 22 anos Também é acusada De envolvimento No crime O lutador Está frágil Alexander Costa de Oliveira Foi morto Na madrugada Do dia 19 de dezembro Depois de levar Vários chutes Na cabeça Segundo investigação Da polícia civil Jennifer e uma amiga Relataram que foi ameaçado Pelo homem Que estava Segundo elas Visivelmente Alcoholizado E sob efeito Do uso de drogas Jennifer e a amiga Entraram em um ônibus Que estava estacionado Na rua Carlos Viana Em seguida O morador de rua Voltou a ameaçar as jovens Mas saiu do local A pedido do motorista Ao seguir viagem No ônibus As jovens Encontraram O pai De Jennifer E pediam Para descer Da condução De acordo Com as investigações Da centésima Quinta Delegacia Policial Em Petrópolis Jennifer relatou O ocorrido Para o pai E o trio Seguiu para o local Onde o morador De rua Já estava dormindo Ao perceber Que o homem Estava deitado O lutador Decide espancá-lo Por cerca de um minuto Alexander Costa de Oliveira Teve morte Por trauma Túnico em canina Para a polícia Civil O lutador Foi indiciado Pelo crime Por ter consciência A moralidade Dos golpes Que aplicava na vítima E foi totalmente Indiferente A vida dele Já a filha dele É apontada Como coautora Do crime Jennifer A acusada De incentivar o pai A cometer o crime E de ter dado Como o lutador Enquanto as eleições Ocorriam Fachin anula Condenações de Lula Relacionadas A Lava Jato Ex-presidente Volta a ser elegida O ministro Supremo Tribunal Federal Considerou Que 13ª Vara Federal De Curitiba Não tinha competência Para julgar Casos do triplice Do Guarujá Do sítio de Atibaia E do Instituto Lula O ministro Edson Fachin Supremo Tribunal Federal Anulou Nesta segunda-feira Dia 8 Todas as condenações Do ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Pela Justiça Federal No Paraná Relacionadas As investigações Da Operação Lava Jato Com a decisão O ex-presidente Lula Recupera os jeitos políticos E volta a ser elegido A decisão de Fachin Não necessita De referência Do plenário Do STF A não ser Que o próprio ministro Decida remeter o caso Para julgamento Dos demais ministros Se houver recurso A PGR Já anunciou Que recorrerá Aí sim O plenário Terá julgar Ao decidir sobre o pedido De habeas corpus A defesa de Lula Impetrada em novembro Do ano passado Fachin Declarou a incompetência Da Justiça Federal Para julgar Quatro ações As do Triplex Do Guarujá Do sítio de Adibaia E duas ações Relacionadas ao Instituto Lula Segundo o ministro A décima terceira Federal de Curitiba Cujo titulares Na ocasião Das combinações Era Sérgio Moro Do Triplex E Gabriela Hart Do sítio Não era o juiz Natural dos casos Agora Os processos Serão analisados Pela Justiça Federal Do Distrito Federal A qual Caberá dizer Se os as realizados Dos quatro processos Podem ou não Ser validados E reaproveitados Foram declaradas Nulas Todas as decisões Profeidas Na décima terceira Federal de Curitiba E Determinada A remessa Dos respectivos autos Para a sessão Judiciária Do Distrito Federal Diz a nova Gabinete do Ministro Em nota A décima terceira Fala Federal De Curitiba Informou Que cumprirá a decisão Remetendo os autos Dos processos A Justiça Federal E o Distrito Federal O G1 Procurou a assessoria Do ex-juiz E ex-ministro da Justiça Sérgio Moro Até aquele momento Segundo a assessoria Ele ainda não havia Decidido se iriam Se manifestar Na mesma decisão Edson Fachin Declarou a perda Do objeto E extinguiu Quatro Os processos Que tramitavam No Supremo E questionavam Se Moro Agiu com parcialidade Ao condenar Lula A decisão de Fachin Tem caráter processual O ministro Não analisou O mérito Das condenações Isso quer dizer Que ele não inocentou Lua das acusações Somente entendeu Que o juízo Competente Para julgar o ex-presidente Não era A décima terceira Para a federal Institutiva Embora a questão Da competência Já tenha sido Suscitada Indiretamente É a primeira vez Que o argumento E une condições Processuais De ser examinado Diante do aprofundamento E aperfeiçoamento Da matéria Pelo Supremo Tribunal Federal Diz nota divulgada Pelo gabinete De acordo Com o gabinete Fachin O julgamento Do plenário Do Supremo Tribunal Federal Já havia restringido O alcance Da competência Da competência Da 13ª Valde Curitiba Inicialmente Retirou-se Todos os casos Em que Não se relacionavam Com os desvios Praticados Contra a Petrobras Em seguida Passou a destruir Por todo o território Nacional As investigações Que tiveram início Com as relações Premiadas Da Odebrecht OAS E JIF Finalmente Mais recentemente Os casos Envolvedos Da Transpetro Subsidiária Da própria Petrobras Também foram retirados Da competência Da 13ª Valde Atenção Curitiba Diz nota De acordo Com o contexto Nas ações Penais Envolvendo Lula Assim como Os processos Julgados Pelo plenar E pela Segunda Pleno da STF Verificou-se Que os supostos Asse-lícitos Não envolviam Diretamente Apenas a Petrobras Mas Ainda outros Oros Da administração Pública Segundo o ministro Em outros casos De agências Políticas Denunciadas Pelo Ministério Federal Em circunstâncias Semelhantes As de Lula A Segunda Pleno do Supremo Já vinha transferindo Esses processos Para a Tum Para a Justiça Federal E o Distrito Federal Embora Divergente E derrotado Nas votações Na Segunda Turma Em relação A esse ponto Fachin Considerou Que o mesmo Entendimento Deveria ser Aplicado Ao ex-presidente Faço Por respeito A maioria Sem embargo De que Respeito Vencido Em numerosos Jogamentos Que escreveu O ministro Na decisão Teodas A decisão A decisão Individual Do ministro Fachin Foi tomada Com base Na ação Apresentada Pela defesa Do ex-presidente Lula Em novembro Do ano passado Que questionou A competência Da 13ª Váterial Institutiva Para processar E julgar A ação Do tríplex Do Guarujá E pediu Anulação As decisões Tomadas No âmbito Desse processo O argumento Foi o de que Não há relação Entre os justos Praticados Na Petrobras Investigados No âmbito Da Operação Lava Jato E o custeio Da construção E a reforma Do tríplex Que a acusação Diz Terem sido Feitas Em benefício De o governo Na decisão Fachin Considerou Que se consolidou Um entendimento Majoritário Que esvaziou A competência Da Justiça Federal Do Paraná Para casos Não ligados Diretamente Aos desvios Da Petrobras Isso explicou O ministro Ocorreu Com casos Ligados Às delações Da OAS E da JPEF Como se vê Diante da pluralidade De fatos Vísticos Revelados No decorrer As investigações Revelados A efeito Na Operação Lava Jato A competência Da 13ª Vára Federal Da subseção Justiça E discutiva Foi sendo cunhada A medida Em que Novas circunstâncias Fáticas Foram trazidas Ao conhecimento Do Tribunal Federal Que em precedência Firmados Pelo Tribunal Pleno Ou pela 2ª Turma Sem embargo Dos posicionamentos Divergentes Culminou Em afirmá-la Apenas Em relação Aos crimes Praticados Direta E exclusivamente Em detrimento Da Petrobras E se há Escreveu o ministro Para a decisão Fachin afirma Que ao analisar A questão da competência É preciso ser imparcial E apartidário As regras De competência Ao concretizar O princípio Do juiz natural Serrem para garantir A imparcialidade Da atuação jurisdicional Respostas análogas A casos análogos Com as recentes Decisões Profeídas No âmbito Por um federal Não há como sustentar Que apenas O caso Do ora Paciente Deva ter a jurisdição Prestada pela 13ª Vara Federal de Cuitiva No contexto De uma corrupção Política Tão importante Quanto ser imparcial Essa é a partidária Destaque O ministro Considerou Que as atuações Contra o ex-presidente Lula Não se limitam A supostas crimes Comitidos Em relação A Petrobras Ocorre que a conduta Atribuída Ao paciente Qual seja Reabilizar nomeação E manutenção De agentes Que aderiam A propósitos Ilícitos Do grupo criminoso Em carros estratégicos Na estrutura Liberia federal Não era restrita A Petrobras S.A. Mas a extensa Gama de órgãos públicos Em que era possível O alcance Dos objetivos políticos E financeiros Espúridos De acordo com o ministro Na estrutura delituosa Delimitada Do Ministério Público Federal Ao paciente São atribuídas Condutas condizentes Com a figura central Do grupo criminoso Organizado Com ampla atuação Nos diversos órgãos Pelos quais se espalharam A prática de ilícitos Sendo a Petrobras A C.A. Apenas um deles A decisão de Fachin Ainda tinha em outros casos Ligados ao ex-presidente Lula Como meabrascorpos Que questionavam A suspeição Do ex-Júlio Sérgio Moro E procuradores Da Força-Tarefa do Paraná Segundo a TV Globo O Fachin tomou a decisão De forma individual Sem conversar Com outros colegas Intervalo Voltamos já Com as notícias Das colunas FEC Futebol Esporte Companhia E Gaze E ainda As notícias Das colunas Notizap De Sacrizar E a última O J.A. O Jornal André Munho Volta já já Não sai daí não Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Munho Canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Munho Simples assim Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso é Maczice A minha Maczice é Molho rancho em tudo No quarteirão Na batata Hum É mata Desculpa Minha Maczice Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Miga eu quero um Big Mac Com molho extra E piquins extra Minha Maczice E você pequenininho Minha colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um com a sua Maczice Qual é a sua Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Viu no digital Tem no Magalu No comercial Tem no Magalu Se é especial Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Delineador Tem no Magalu Livre ou secador Tem no Magalu Se é computador Tem no Magalu Pra todas as mães Tem no Magalu Tem no Magalu Tem no Magalu Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas Especialmente a Lara e o Fred E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país o governo federal por meio do Ministério da Educação preparou um guia com orientações para retorno às aulas da Educação Básica É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara inclusive no transporte escolar Ela deve evitar apertos de mão beijos e abraços mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos Na hora das aulas da alimentação escolar e do recreio Na biblioteca nas filas nos corredores Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais Diretores professores pais e responsáveis consultem o guia completo em gov.br barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado esse salgado aqui é do que? Queijo salão Queria algo nível fanta nível fanta? O uso da máscara precisa continuar O distanciamento social precisa continuar O respeito ao próximo precisa continuar porque o nosso estado precisa continuar Mas pra isso acontecer a gente precisa continuar se cuidando Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel Proteja-se evite aglomerações e tome todos os cuidados necessários A pandemia ainda não acabou Precisamos que cada um faça a sua parte para o nosso estado continuar Governo do Estado do Rio de Janeiro De volta pra você aqui no canal André Moim agora com as notícias de esportes Exclusivo de o dia Palmeiras acerta a venda de Emerson Santos ao Cachio Arrezo por 8,8 milhões de reais O Clube Paulista finalizará os detalhes burocráticos nesta semana para acertar saída do zagueiro O time japonês pagará 1,5 milhão de dólares à vista por 70% dos direitos econômicos do atleta O Palmeiras acertou a venda de Emerson Santos para o Cachio Arrezo do Japão Os últimos detalhes estão sendo resolvidos para o jogador assinar contrato e 3 anos com a equipe japonesa e se despedir do time paulista O Cachio Arrezo vai desembolsar à vista 1,5 milhão de dólares cerca de 8,8 milhões de reais para tirar Emerson Santos do Palmeiras e adquirir 70% dos direitos econômicos do zagueiro O Verdão não só recuperou o dinheiro investido para contratar o defensor junto ao Botafogo em 2018 como também irá lucrar 3,3 milhões de reais Na ocasião o valor pago de um carioca foi de 5,5 milhões de reais Recentemente o Cachio Arrezo que é comandado pelo técnico Nelson Batista contratou recentemente outros dois jogadores brasileiros Doge ex-Luminense e Pedro Raul ex-Botafogo Matheus Sávio querido do Flamengo também faz parte do plantel da equipe japonesa Emerson Santos está no Palmeiras desde 2017 quando foi contratado junto ao Botafogo em 2018 e 2019 atuou pelo Internacional de Porto Alegre e foi empréstimo na última temporada pelo Verdão o Zagueiro disputou dentro de uma partida e fez um gol Presidente do Botafogo confirma retorno de Roel Carli diz Rádio Campeão caiota em 2018 o Zagueiro de 34 anos deve encerrar a carreira nova e negro Um dos ídolos recentes do Botafogo o Zagueiro Roel Carli pode estar de volta à equipe De acordo com a Rádio Brasil emissora da Legião da Boa Vontade o presidente do clube Dorcese Melo confirmou que o argentino assinará um contrato de dois anos com o Alvinegro nesta segunda-feira o defensor se desvinculou com o Aldovski da Argentina clube ou melhor Aldovici da Argentina clube o qual defendeu em 2020 ainda segundo presente a ideia de Carli é encerrar a carreira do Botafogo aos 34 anos o zagueiro fez apenas duas partidas pelo Aldovici na última temporada o acerto também faz parte da dívida que o clube tem com o atleta na justiça Roel Carli ou João Carli tem mais de 140 jogos com a camisa do Botafogo e conquistou o título Carioca de 2018 com o contrato suspenso Gustavo Torres capitaneia a barca no Vasco em comum acordo o atacante colombiano deixa a colina sete jogadores foram liberados da reapresentação nesta segunda-feira fora dos planos do Vasco para 2021 o colombiano Gustavo Torres teve o contrato suspenso capitaneia a barca que exaparece em São Januário emprestado pelo Atlético Nacional da Colômbia o atacante tinha vínculo válido até dezembro mas em comum acordo acertou a saída da colina em negociação avançada com o colo-colo do Chile Leonardo Hill com o contrato até o meio do ano deve seguir o mesmo destino os dois estrangeiros integram a lista de oito jogadores que foram liberados da reapresentação do elenco principal nesta segunda-feira o CT dominante o zagueiro Erle os laterais Yabu Pikachu Henrique Neto Borges o volante Marco Júnior e o atacante Lucas Santos são os outros nomes que ficaram fora da triagem do técnico Marcelo Cabo e estão autorizados a buscar um novo destino referências no Vasco Leandro Castanho e Martim Benitez se representaram nesta segunda-feira mas seguem com o futuro incerto na colina dono de um dos maiores salários do clube o zagueiro tem sondagens de clubes da série A emprestado pelo independente da Argentina até junho o camisa 10 pode mudar de aios antes do fim do compromisso o Vasco tem a prioridade para exercer a opção de compra se está acontecendo o gesto Benitez por cerca de 21 milhões de reais com a queda de receita avaliada em 100 milhões reais devido a queda para a segunda divisão o clube precisaria de um aporte financeiro para realizar o investimento com 2 milhões de salário aberto a diretoria trata o pagamento da folha em dia e dentro da nova realidade como prioridade exclusivo do dia Juventude encaminha a contratação de Rafael Foster do Botafogo clubes estão finalizando detalhes burocráticos para finalizar a ida do argentino de forma definitiva o Juventude encaminhou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Rafael Foster do Botafogo os dois clubes estão finalizando detalhes burocráticos para finalizar a operação e a ida do jogador para o time da série A o contrato de Rafael Foster com o Juventude será válido até dezembro e o Juventude não dará nenhuma compensação financiar ao Botafogo que tocou rescindir com o jogador de forma amigável o zagueiro neste momento está em fase final de recuperação de uma lesão sofrida no joelho externo na partida contra o Palmeiras no fim brasileiro em 2020 com 30 anos atualmente Rafael Foster chegou ao Botafogo em 2020 após se destacar pelo Ludo Gólez da Bulgária clube em que trabalhou com Paulo Tuoi que impediu a sua contravenção pela OVN na equipe na equipe caióquia o zagueiro que também pode atuar de lateral e volante disputou 26 partidas na porta de casa o jogador do Vasco é ameaçado de morte ao lado da família um dos homens que o intimidou dizia estar armado o volante Andrei do Vasco passou por uma situação aterrorizante na noite do último domingo ele foi ameaçado de morte na frente da família por duas pessoas na porta de casa em Olaria um deles dizia portar uma arma além de Andrei presenciaram a cena sua esposa mãe e pai além de vizinhos que acompanharam tudo segundo relatos um dos homens que o ameaçou afirmou que também ia atrás de outros atletas do Vasco Andrei registraram o boletim de ocorrência na tarde dessa segunda-feira na 22ª delegacia de polícia na penha por este motivo ele ficará fora da reapresentação do elenco marcada para esta tarde em nota o Vasco repudiou o ocorrido e disse estar dando toda a assistência ao juiz para o jogador o clube de regatas Vasco da Gama repudia a grave intimidação sofrida pelo meio campo Andrei na noite do último domingo dia 7 de março o atleta da equipe de futebol profissional foi abordado por dois torcedores na frente de sua residência quando estavam na companhia de seus familiares a diretoria Cosmo Martina se colocou à disposição de Andrei desde o momento que foi informada sobre o ocorrido um advogado criminal do clube foi colocado à disposição do jogador e está acompanhando na ida da delegacia na tarde dessa segunda-feira de 8 de março para o registro do boletim de ocorrência e de mais providências o clube o clube entende e defende o torcedor em manifestar sem satisfação porém condena atitudes que tragam qualquer tipo de constrangimento ou risco à segurança de atletas e funcionários dentro do seu ambiente familiar ou de trabalho por fim o Vasco da Gama reforça que dá todo o suporte necessário para Andrei e seus familiares Iago Pikachu pode deixar o Vasco acertar com a equipe da Série A aos 28 anos o lateral direito não fez boa temporada pelo Cusmaltino em 2020 bastante criticado na campanha de abaixamento do Vasco da Gama o lateral Iago Pikachu deve deixar o Cusmaltino em breve de acordo com a Fox Sports o jogador está sendo monitorado pelo Fortaleza mas nenhuma proposta ainda foi feita oficialmente nas próximas semanas a negociação pode ganhar mais força desde 2016 no Vasco o Pikachu ostenta a marca de lateral mais artilheira da história do clube nos 232 jogos pelo Cusmaltino somou 38 gols e deu 19 assistências o atleta de 28 anos foi revelado pelo Pai Sandu onde tem bons números conquistou o Carioca de 2016 pelo Vasco além da Taça Rio de 2017 e Taça Guanabara de 2019 ídolo do Flamengo Léo Moura anuncia a aposentadoria aos 42 anos obrigado futebol lateral que defendeu o rubro negro por 10 anos decidiu encerrar a carreira lateral Léo Moura decidiu encerrar sua carreira nesta segunda-feira através das redes sociais o ex-jogador do Flamengo confirmou que irá pendurar as chuteiras aos 42 anos obrigado futebol foram mais de 20 anos jogando profissionalmente nos meus títulos muitas vitórias pouquíssimas derrotas mas sempre me doando e fazendo o melhor para chegar até onde cheguei sou feliz realizado e agradecido a tudo que o futebol me proporcionou até hoje escreveu Camisa 2 aos treinadores atletas funcionais de clube de presidência que estiveram nesta caminhada muito obrigado porque cada um acrescentou no meu crescimento ao longo da minha carreira aos torcedores e fãs do meu trabalho muito obrigado pelo carinho a impressão geral o meu respeito pois sempre me trataram com carinho sempre souberam respeitar cada momento agora sigo um novo caminho na certeza que faria a diferença como fiz dentro das patulinhas obrigado Deus por tudo que vive nos gramados 2021 promete muito completou Léo Moura fez história com a camisa do Flamengo chegou ao clube em 2005 e foi titular absoluta posição durante mais de 10 anos com a camisa do Bruneiro e conquistou 5 campeonatos caiocas um brasileiro em 2009 e duas copas do Brasil em 2006 e 2013 além do Flamengo o Latéo também vestiu as camisas do Botafogo Fluminense Vasco da Gama Palmeiras São Paulo Grêmio e Santa Cruz seu último clube foi o Botafogo da Paiva do Flamengo do Flamengo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eduardo Costa usa post sobre morte de ator para elogiar Andréa Nóbrega. A atriz fez uma homenagem para Kleber Lopes, que morreu vítima da Covid-19 e recebeu comentário inusitado do cantor sertanejo. Andréa Nóbrega postou no Instagram um vídeo em que aparece atuando com o ator Kleber Lopes, humorista da Praça Nossa, que morreu vítima da Covid-19. O Kleber foi mais uma vítima da Covid-19, mais um colega de trabalho que se foi por conta desse vídeo cruel. Ele é o meu gigi na praça e nos divertimos muito, e tanto, divertimos muito, tanto nas relações quanto nos bastidores. O cantor sertanejo Eduardo Costa, no entanto, parece não ter lido a agenda e comentou Muito top, linda. Alguns seguidores tentaram alertar o cantor sobre o teor da postagem de Andréa. Oi, você leu, amigo? O rapaz faleceu, disse uma pessoa. Ana Maria cutuca, Bolsonaro ao vivo. Estamos vivendo esse mimimi, né? A presonadora, mas você ironizou fala do presidente que minimiza pandemia no Brasil. Ana Maria braga, presonadora, mas você ironizou uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, atualmente seu partido, nesta segunda-feira. Na fala em questão, o chefe de estado, minimizou a fanda emia, de Covid-19, chamando-a de mimimi. Após a exibição de uma reportagem sobre a falta de leis para pessoas com Covid-19, a jornalista, ou melhor, o jornalista Felipe Andréoli, comentou Temos que fazer o que a gente pode. Tem países saindo já, Austrália, Nova Zelândia, quase tendo uma vida normal. E a gente está no mais fundo do poço, disse. Em resposta, Ana Maria nunca estrangeou. A gente está vivendo esse mimimi, né? A gente está vivendo num momento de preocupação com família e amigos. Cada dia é um susto. As mortes de Covid-19 vêm batendo recordes. Quando a gente não precisa de uma UTI, a gente escuta que a UTI está lotada. E o que é? Não tem onde pôr. Não tem respirador. Não sei por que não abre um hospital de campanha. Aí é difícil, né? Difícil. Mas vamos sair dessa. Vamos sair dessa. A gente tem que pensar que vai passar essa Panda Elite. Muito bem. Eu tive Covid-19. E eu sei como é que foi isso. Caraca, Covid-19. Caraca, eu... Ficou sequela, viu? De... De falta de ar e tal. Eu tive problema respiratório. Problema no pulmão. Bom, continuando nas notícias de celebridades e subcelépticos. Após descobrir câncer de pele, Marília Gabriela é submetida à cirurgia. A apresentadora que aconselhou fãs a usar em protetor solar, recebeu carinho dos cirurgias. Marília Gabriela, de 72 anos, passou recentemente por uma cirurgia para retirar um carcinoma baso-cecular. Ou, baso-celular. Um dos tipos de câncer de pele. Nesta segunda-feira, ela compartilhou com seus servidores um pouco do susto que tomou. Uma espinha apareceu na minha narina esquerda e não saiu mais. Meu médico não gostou do que viu e me mandou para exames aprofundados. Eles resultaram, uma semana e meia depois, uma cirurgia para retirar de um sorrateiro carcinoma baso-celular. Iniciou Marília Gabriela. Passei uma semana bem destressante. Até hoje, tenho um chumaço me entupindo no nariz, que deve ficar assim até a sexta-feira. Concluiu a apresentadora, que já recebeu alta, mas que aconselhou seus fãs a usar em protetor solar. No vídeo de comentários, anônimos e famosos deixaram mensagem de apoio à apresentadora. Um abraço de coração. Fique bem logo, desejou. Que bom que descobriu a tempo. Fique bem, disse outra. Melhoras ícone, escreveu o cantor Johnny Hulker. Filker. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Filker diz que está na hora de formar sua própria família. A ator contou que passou boa parte da juventude namorando e, quando ficou solteiro, quis aproveitar. Agora a sua visão está começando a mudar. Arthur, Caio, Fiuk e Projota conversaram bastante durante a madrugada nesta terça-feira na área externa do BB21. No bate-papo, o filho de Fabio Jr. contou que passou boa parte da juventude namorando e disse que, quando ficou solteiro, quis aproveitar. Agora a sua visão de vida está mudando e ele já pensa em formar uma família. Eu sempre tive um negócio de ter família, só que nunca senti isso próximo. Sempre foi uma parada. Agora não, agora não. Agora sim. Então, pode ser que depois de eu encontrar alguém, depois de eu ter filho, alguma coisa, me estabelecer e terminar por consequência da vida, talvez eu caia em uma fase de, agora eu vou usar tudo, mas agora estou com outra visão, disse o Fiuk. Arthur, no entanto, não pensa no assunto. O corte-fiteiro afirmou que seu foco está no trabalho e em conquistar alguns bens. Eu, que estou numa pegada mais desbaralhada, para não ser outra coisa, né? Lá fora, não tenho ninguém há seis anos. Eu estou com o pé bem no chão em relação à trampa. Eu estou muito centrado em que eu quero ter meu carro, ter uma pê maneira. Eu quero ter minhas coisas. Eu quero ter um relacionamento, disse. Oprah fala sobre a identidade de membro da família real que questionou o acordo do filho de Meghan e Harry. Apresandou-a de uma entrevista ao programa This Morning, nesta segunda-feira. A entrevista de Meghan Markle e Harry para Oprah repercutiu bastante nas redes sociais. Principalmente a fala da Três sobre um membro da família real que estaria preocupado com a cor do filho do primeiro filho do casal, Archie. Nas redes sociais, muito se especulou sobre quem seria esse membro. E nesta segunda-feira, a apresentadora revelou o que sabe sobre uma pessoa em uma entrevista ao This Morning da CBS. Oprah contou que Harry não contou exatamente quem foi, mas que fez questão de dizer quem não fez parte da conversa. Ele, Harry, não revelou a identidade desta pessoa para mim, mas fez questão que eu soubesse que nem sua avó nem seu avô fizeram parte disso. Tentei saber o nome desta pessoa em frente às câmeras e atrás dela, mas ele não me disse que revelou o outro. Na entrevista de duas horas, Meghan afirmou que o assunto foi uma preocupação para a família real. Houve várias preocupações e conversas sobre o quão escura seria a pele dele quando nascesse. Na coluna da Fábio Oliveira, no Dia Internacional da Mulher, André Surac exige o bumbum irretocável em ensaio sensual. Tenho orgulho do meu corpo e do meu bumbum, diz a mulher. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, André Surac compartilhou com seus seguidores do Instagram um ensaio para a lade sensual que deixa em evidência toda a sua boa forma e seu bumbum irretocável. O Erac comemorou a data demonstrando ter muito orgulho de seu corpo. Hoje é dia da mulher e fiz as fotos para comemorar o nosso dia. Tenho orgulho do meu corpo e do meu bumbum. Aliás, todas nós brasileiras devemos ter orgulho do nosso bumbum. Ele é empoderador, está dominando o mundo. Podemos ser o que quisermos e participar de um concurso de bumbum. É a maior prova de liberdade que poderíamos ter. Afirma modelo que está feliz da vida com sua volta ao concurso Miss Bumbum, que alçou a fama. Mas, desta vez, como sócia. Estou muito feliz em poder voltar para o concurso Miss Bumbum Brasil depois de nove anos. Agora eu posso dizer que me sinto mais mulher novamente. Quero parabenizar a todas as mulheres. Todas nós somos lindas e empoderadas. E não deixe de lembrar que as vagas do concurso arroba Miss Bumbum Brasil são limitadas. As instruções ainda são abertas. Mas, temos poucas vagas. Ai, ai, ai. Que confusão de sotaque, hein? Ah, é. Vamos lá. Sexy Filha de Flávia Alessandra, posa com roupa íntima no banheiro e impressiona o web. A atriz mostrou todo o bumbum na rede social e recebeu elogios. Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, elevou a temperatura da web com fotos muito sensuais deste mundo. Ela, que também é atriz, aparece nos cliques usando apenas sua roupa íntima e exibindo bumbum. Seguidores aprovaram registros ousados da jovem de 21 anos. De calcinha, blusinha de tricô, abusando do carão e ângulo estratégico, a atriz posou para a fossa no banheiro da cobertura em que reside com a mãe no Rio de Janeiro. Na legenda da postagem, se reservou a postar apenas um coração roxo. Os fãs, claro, deixaram muitos comentários na sequência. Que mulher maravilhosa de filme. Linda, afirmou outra. Que mulherão, afirmou o terceiro. Sensual. Filha de Carrapérez, eleva a temperatura com fotos quentes. Camila e Vitória aproveitou o dia de calor para se refrescar na piscina. A cantoa Camila e Vitória, filha do casal Carrapérez e Xande, surpreendeu os seguidores ao postar fotos e vídeos bastante sensuais neste domingo. Nos registros, a jovem de 20 anos aparece aproveitando uma piscina em um dia de calor. A sua vibe e o clima quente da estação, escreveu a jovem na legenda das fotos, citando a música Alma Salgada, do cantor Mineu Gabriel Elias. Já na legenda do vídeo, ela promoveu a sua própria música, a canção Loyalty. Os seguidores, claro, elogiaram bastante os cliques quentes da música. Que Deus, a comentou Alma, perfeita, disse outra. Pele bronzeada, mulher brasileira é a coisa mais linda, pois toma a terceira, citando a música toda boa do Silico. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira. Contratos foram perdidos, revela a irmã de Anderson Donato. Riane Oliveira diz que a acusação de estupro de Miss Milon caiu como uma bomba e atrapalhou a vida do pagodeiro, da família e de sua equipe. Um mês depois da acusação de estupro de Miss Milon, o líder do grupo molejo, Anderson Leonardo, anda perdendo o contrato. Quem revelou o momento difícil da cair do pagodeiro e, consequentemente, de toda sua equipe, foi a Riane Oliveira, irmã do cantor e ex-amiga de Michael Douglas Porto, Nascimento Adão. Um mês depois da acusação de estupro de Miss Milon, o líder do grupo molejo, Anderson Leonardo, anda perdendo o contrato. Quem revelou o momento difícil da cair do pagodeiro e, consequentemente, de toda sua equipe, foi a Riane Oliveira, irmã do cantor e ex-amiga de Michael Douglas Porto, Nascimento Adão. Meu irmão está tranquilo, porque sabe que é inocente, e isso vai ser comprovado. Mas é uma situação muito desagradável. Foi uma bomba que caiu nas nossas vidas. Nós não esperávamos esse acontecimento vindo de uma pessoa tão maldosa, de um verdadeiro alpinista social. Caiu de uma forma tão ruim que afetou a vida dele, da nossa amiga. E de todas as pessoas que dependem do Anderson como artista. O meu irmão está perdendo contratos. Alguns foram quebrados por causa dessa confusão. Mas nós vamos superar esse momento, contou a pedagoga ao programa na real de Bruno de Simone. Riane também adiantou que ainda não veio o processo ou a acusação de Miss Milon contra Anderson. O meu irmão não foi acusado formalmente. E não será. Comentar ela que nega também a amizade com Michael. Ele vivia nas portas do show e quando me via, pedia para entrar. Saímos outras vezes e hoje eu vejo ainda mais que não era amizade, era armação. Emiss Milon afirma que foi violentado pelo cantor no dia 11 de dezembro e fez um boletim de ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia do Rio, no Sulacá. Em seu depoimento às autoridades, o cantor e dançarino diz que Anderson supostamente teria marcado uma reunião de trabalho. Mas o levou para um motel chamado Queno, em Jacarepaguá, onde sofreu o queno. Emiss Milon alegou que era virgem e que chegou a desmaiar com a violência. Anderson sempre negou estupro e disse que a relação sexual foi consensual. Intervalo. Voltamos já com as notícias das colunas. No WhatsApp, destaque bizarro e a última, o Jornal André Moinho. Jornal cheio de notícias até o fim. E o Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. Um canal cheio de notícias até o fim. Canal André Moinho. Simbisação. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móvel de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala, também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi-queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa a sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A Atenção Igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5,00. Garanta a tranquilidade da sua família. 3, 2, 7, 9, 8, 8, 0, 0. Santa Casa Copacabana. Com você... Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra você e sua empresa Quem ama cuidar sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem Voltamos e agora com as notícias Que serão desmentidas Agora No Canal André Mourinho Livro escolar Mostra ilustrações de uma gestante Com um bebê sentado dentro da sua barriga Será? Será verdade que um livro Descobrido nas escolas norte-americanas Mostra ilustrações de um bebê sentado dentro da barriga da mamãe? A imagem circula na web desde o segundo semestre de 2018 E sempre volta a aparecer nas redes sociais em forma de meme Nela podemos ver o que aparece Uma página de um livro mostrando uma mulher grávida Mas o que chama a atenção na ilustração É a posição do feto Que aparece sentado dentro do livro da mamãe Será que essa imagem é mesmo de um livro escolar? Qual iria decidir? É verdade ou é mentira? A imagem compartilhada é de um livro real Publicado em novembro de 2017 Mas ele não é um material da sala de aula Escrito e ilustrado pelo britânico Conhecido como Craig Simpson Artists Humorístico livro The History of Life Ou seja, A História da Vida em inglês Quer dizer, A História da Vida em português Tenta explicar a viagem mágica através da vida De uma forma única e com muita criatividade Segundo o próprio autor Este livro é uma viagem mágica através da vida Desde o início dos tempos Ou melhor É uma viagem mágica através da vida Do início dos tempos até o nascimento de uma criança E a aventura que assumimos em nosso caminho Para o túmulo e além das estrelas É uma celebração de ser humano E todas as coisas bonitas que estão no livro Alguns capítulos deste livro Por que estamos aqui? Como somos feitos? Bebês trocando suas pernas de bebê E crescendo suas pernas de criança A inocência da infância O calor dos papais de volta Vida adolescente O corpo leve O primeiro beijo Apaixonando-se Estão sozinhos O presente uma pena O mistério dos lóbulos Das orelhas Dos velhos Fantasmas Da morte E o sentido da vida No Google Books É possível ver algumas páginas dessa obra Chris continua anônimo Mas deixou dicas a respeito de seu livro Em entrevistas por meio de notas à imprensa Na ocasião do lançamento do The History of Life Segundo ele Depois de ler apenas 5 páginas do livro Você será o principal especialista da vida humana E não haverá nada neste mundo que você não conhece Apesar de continuar anônimo Ele é um colaborador regular de várias publicações Incluindo The Border The Independent NME Quer dizer NME E revista Front Conclusão A ilustração mostra uma página de um livro real Mas Ele não faz parte da grade curricular das escolas norte-americanas Trata-se de um trecho De um livro De um ilustrador britânico Que usa desimaginação Bom humor E muito nonsense Para expressar A verdade sobre os 6 notícias falsas envolvendo vacinas Descubra a verdade sobre os 6 notícias falsas Que circularam na web A respeito das vacinas contra a covid-19 Com anúncios das primeiras vacinas contra a covid-19 Várias notícias falsas e muitas desinformações se espalharam pela web É gente compartilhando que as vacinas causam mortes E quem tomar a vacina vai mudar de sexo E teve até gente dizendo que Quem for vacinado poderia até viajar a caer No ifarsas.com A gente está sempre checando textos compartilhados através do WhatsApp A respeito de vacinas contra o chão navarro E hoje vamos mostrar a verdade sobre algumas dessas fake news No vídeo desta semana 1. Bill Gates criou uma vacina com chip líquido para controlar a humanidade 2. João Dória e o filho do Lula são sócios na vacina da Sinovac 3. Fotos mostram reação grave na primeira cobaia humana A testar a vacina da Pfizer Será? 4. Três adolescentes morreram a aparecer vacinados contra o covid-19 em São Paulo 5. A nova vacina contra o Choranvaz é feita com testes humanos abortados 6. Idosa aplica a vacina no serviço da mãe de uma criança por inverno Isso é a verdade Para assistir ao vídeo na íntegra Clique no player Na matéria A verdade sobre 6 notícias falsas envolvendo vacinas Do ifarsas.com E aproveite para assinar o canal no YouTube O canal do Ifarsas no YouTube Resumo 1. Bill Gates criou uma vacina com chip líquido para controlar a humanidade Vamos começar logo com uma bem polêmica que se espalhou em janeiro de 2021 Em um áudio compartilhado através de WhatsApp Uma mulher denunciava uma descoberta reputante Ao dizer que Bill Gates teria criado uma vacina contra o covid-19 Com um chip de inteligência líquida Que o ajudará a controlar toda a humanidade Como sempre, com exalarmização Como essas Tem as mesmas características São anônimas, possuem um teor conspiratório Cita uma entidade que tem o poder de dominar o mundo E pede para repassar a todos Apesar de Bill Gates realmente ajudar através de sua ONG No desenvolvimento de uma vacina Essa história de vacina com inteligência artificial é totalmente falsa Aliás, essa tal entidade chamada inteligência artificial internacional não existe 2. João Dória e o filho do Lula são sócios na vacina da Sionavac Essa circulou em janeiro de 2021 Nos grupos do WhatsApp se espalhou essa história Afirmando que o inquérito da Polícia Federal teria Descoberto que o governador São Paulo e o filho do presidente Lula Seriam sócios na vacina da Sionavac De acordo com o texto O inquérito nº 2022 1335 da Polícia Federal Teria descoberto que a empresa farmacêutica Sinovac e Otec Teria vendido 20% Das suas ações ao governador João Dória Júnior E ao filho do presidente Lula meses antes de assinar o acordo cumpriu no estado de São Paulo No Instituto Butantan por 100 milhões de reais E agora as ações já estariam custando mais de 1 bilhão e meio de reais Deixando as questões políticas de lado Bastou consultar no site da Polícia Federal Para verificar que o inquérito nº 2022, 1345 não existe Além disso, nem o nome do filho de Lula Nem o do governo de São Paulo estão entre as ações do Estado de Sionavac 3. Fotos mostram Reação grave na primeira cobaia humana A testar a vacina Pfizer Será? Essas fotos são de um rapaz deitado em uma maca E tomado por ver as escuras e grossas Como se estivesse lendo uma árvore E se espalhasse em dezembro de 2020 E mostra o que teria acontecido com o primeiro humano A ter uma vacina contra o João Dória E o rapaz testado em seu organismo Uma busca através da ferramenta online Que mostra que essas fotos foram tiradas de cena De cenas da série dinamarquesa The Rain Que tem como enredo principal a jornada de dois irmãos E da sua segurança Depois que um vivo por Town E pela maior parte da população A cena em questão foi ao ar Em Keep Together No quinto episódio da segunda temporada de The Rain Em abril de 2020 Quando essas imagens realizaram pela primeira vez Sendo falsamente atribuídos a efeitos Da exposição ao 5G Um dos responsáveis pela maquiagem dos atores da série Explicou que para gravar essa cena O ator ficou com parte do seu corpo escondido na cama E que a maior parte inferior do seu corpo Que aparece na tela é falsa O maquiador que se chama Anders Lerch Ou Anders Lerch Também revelou que a gravação dessa cena Levou vários dias E que foi um verdadeiro desafio Quatro Três adolescentes morreram após serem vacinados Contra a Covid-19 em São Paulo Em setembro de 2020 Surgiu a história afirmando que Três adolescentes teriam morrido Após ter recebido uma dose da vacina por anavá Só que naquela ocasião Apenas profissionais de saúde com mais de 18 anos Podiam se candidatar com voluntários Para os testes para a vacina Então a afirmação de que Três adolescentes morreram após tomar a vacina É muito falsa Além disso Não encontramos nenhuma prova de que Essas mortes Tenham ocorrido mesmo Como o ônus da prova Cabe a quem acusa Estamos aguardando essas provas E até hoje nada 5. A nova vacina contra o Chornavirus É feita com testes humanos abortados Essa circulou nas redes sociais em julho de 2020 E afirmava que algumas empresas Estariam usando células de bebês abortados Para produzir vacinas contra a Covid-19 A verdade é que algumas das vacinas Atualmente usadas para prevenir doenças Como rubela, sarampo, rádio, poli-milite, epatitiá e varíola Estão produzidas usando tecidos de abortos humanos Em fase de testes No entanto A maioria dessas células É derivado de uma cultura Retirada de um único aborto ilegalizado Cujo concedimento ocorreu em 1962 Na Filadélfia Outra fonte de células É de uma cultura Chamada HEK-293 Criada em 1973 Por Graham Leighlin Na Universidade Canadense McMaster E deriva de um feto abortado Na Holanda Uma das primeiras fases Do desenvolvimento de uma vacina São os testes em células No laboratório Essas células são importantes E evitam ou diminuem muito A quantidade do uso de animais Como cobaias Isso são essas células Onde os rios são cultivados Agora, daí Afirmar que as vacinas São feitas de testes humanos É um grande público É importante lembrar Que não só as vacinas Como também Quase todos os remédios Que são vendidos Às farmácias Foram testados em algum momento Em células como essas Até mesmo A famosa cloroquina Foi testada em células Outra linhagem de células Bastante usadas Em laboratórios no mundo É a HELA Ou Hela Essa cultura É derivada de um tumor Na coluna cervical De Henrietta Lacks Que morreu em 1951 Aos 31 anos Como essas células tumorais Se reproduzem muito rápido São perfeitas para ser cultivadas E usadas em testes de laboratórios Sexta e última Idosa aplica vacina No seio da mãe De uma criança Por um engano Será verdade? Para encerrar Vamos analisar Essa imagem Que viu o meme E mostra o momento Em que uma agente de saúde Aplica uma vacina No seio da mãe De uma criança Por um engano Essa imagem Circulou pelo menos Em 2008 Na web Voltou a aparecer Nas redes sociais No mês de maio De 2020 Em meio a panda Elia Do Novo Chão Navarro Na imagem Podemos uma criança Esperando receber uma injeção Mas a agente de saúde Parece que tem se enganado Espeta agulha No seio da mãe Da criança Fazendo uma busca rápida No Google Foi achada a publicação Mais antiga dessa imagem Em fevereiro de 2008 Ou melhor De fevereiro de 2008 Na postagem original Feita pelo site de notícias NJ.com A foto Ilustrava uma reportagem Sobre uma determinação De um comitê Para a prevenção De doenças De Nova Jersey Nos Estados Unidos Para imunizar Todas as crianças Contra a gripe Através de vacinação Nova Jersey Ou New Jersey Entendeu? Na foto real A gente pode notar Que apenas A agulha Foi apagada Para dar a impressão De que Havia entrado No seio da moça Que está Atrás da criança Conclusão Obrigado a todos Pela audiência Assinhe o canal Do ifars.com No No Youtube E conheça Os vídeos semanais No site Cartaz Cartaz Anti-eletricidade Dos anos 1900 Isso é a verdade Será que o cartaz Compartilhado Como sendo parte De uma campanha Dos anos 1900 Contra a eletricidade É verdadeiro Ou falso A imagem É compartilhada Nas redes sociais Desde o final De 2019 E voltou a se espalhar Através de grupos E o whatsapp Nas primeiras semanas De janeiro de 2021 Nela Podemos ver Uma ilustração Com vários fios elétricos E um homem Aparentemente morto Em um poste A imagem Também mostra Pessoas fugindo E ao fundo Um cavalo Seu cavaleiro Mortos no meio Da rua Provavelmente Devido a um choque elétrico O texto Que acompanha Essa imagem Assustadora Afirma Que isso fez parte De uma campanha Contra o uso Da energia elétrica No final do século XIX E início do século XX Será que isso é verdade Verdade Ou mentira Uma busca reversa Com a imagem Dessa ilustração E a encontramos À venda Dos sites De bancos De imagens Get Images Ou seja Ela existiu De fato Infelizmente A empresa Não forneceu Os dados De autoria E de data De criação de desenho Que nos obrigou A continuar Nossas pesquisas Com mais De um pouquinho De paciência Chegamos A origem Dessa ilustração A capa Da edição De 1419 Da revista Satica Judge De 1889 A revista Judge Tinha sede Em Nova York E foi publicada Entre 1881 E 1947 Você pode ler A edição completa Nessa versão Digitalizada Pela Universidade De Michigan E entender A linha editorial Da revista A imagem A imagem Era uma sátira A uma morte Do Rigo A imagem Era uma crítica Trível A morte De um funcionário Da Western Union Chamado John Figgs Que morreu no dia 11 De outubro De 1889 Após encostar em fios Inertizados Em um posto No centro De Nova York Ou New York De acordo Com os jornais Da época Figgs Estava no alto Do emaranhado De fios elétricos Trabalhando Nas linhas telegráficas De baixa extensão Quando encostou Em um fio De alta voltagem O choque Entrou por sua mão Direita E saiu De sua bota Descalada À esquerda Cravejada de aço Matando-o Instantaneamente E para o rosto De tosse Seu corpo Ficou pendurado Nos fios Queimando Por quase Uma hora Antes que os bombeiros Removeram Seu corpo Lado alto A morte De John Figgs Fez com que Os políticos Da época Mudassem as leis Para obrigar Nova York A retirar os fios Aéreos Dos tochas E criar uma rede Subterrânea De fios elétricos Como explicou O historiador Guilherme Dobichop Em seu vídeo A revista Judge Além de Extensão A lista Também era patrocinada Por empresas De lampiões a gás Que eram totalmente Contra uma unidade Chamada Energia elétrica Conclusão A ilustração Que mostra Um cartaz Anti-eletricidade Foi publicada Em 1839 Em uma revista Satica Patrocinada Por fábrica De lampiões a gás Que brincou Com o fato De um homem Ter morido De uma forma Tão horrível Em meio A sua Jota Atenção A energia elétrica Ainda é uma novidade De poucos anos De vida E muito ainda Se discutindo Em relação A segurança Quanto A saúde Antes Do destaque Você pode me acompanhar Nas redes sociais No facebook Na minha fanpage André Amorim Traço Frase Do dia Tá bom Meu amorim Com m de mamãe Tá No meu tiktok Arroba André Amorim Amorim No twitter Arroba André Luiz Amorim Sendo que Meu Luiz Conhece E meu amorim Com m de mamãe Tá bom André Luiz Amorim E no instagram Arroba Canal André Amorim Sendo que Meu amorim É com m de mamãe Do final Combinado Vamos ao destaque Bizarro Agora Último desejo Filhos Misturam Em cinzas Do pai A cerveja E despejam Um líquido Em ralo Muitos Liberam As cinzas De um ente querido Em uma montanha Ou a despejam No mar A despedida De Kevin Mike Lynch Entretanto Foi bem diferente E não teve Essa poesia Na outra Os seus filhos Cassidy E Owen Misturaram Em cinzas Dele Uma tulipa Com cerveja E despejaram Um líquido Num ralo Sim Num ralo Onde Kevin Costumava Deixar Muitas coisas Caírem Na entrada Do seu bairro Irlandês Preferido O Hollywood Em Coventry Na Inglaterra Depois Da despedida Singular Os irmãos Foram beber Em homenagem Ao pai Sem cinzas Obviamente Pode parecer Até desrespeito Com o morto Mas esse Foi o último desejo De Owen Morto A de 66 anos Papai Havíamos falado Por anos E anos O seu desejo Seria ir Pelo ralo De um pub Ele costumava Deixar as coisas Lá embaixo Coisas estranhas Como o cabelo dele Disse Cassie Segundo Sam Ele adorava O Hollywood E ia lá Todos os dias Ele disse Quando eu morrer Se você Me colocar No ralo Poderia viajar Para todos Os meus locais Pelos subterrâneos Toda vez Que você Passar por um ralo Vai pensar em mim E há muitos Por aí Então Não importa Onde você esteja No mundo Você ainda Vai pensar em mim Vai ficar sentindo O caso Aconteceu em Dezembro de 2018 Mas Só agora Ganhou o noticiário Na Inglaterra Vai E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Ladrão azarado Um homem rindo muito Conta com o amigo Hoje Às três e meia da manhã Entrou um ladrão Lá em casa O amigo diz Caramba cara Um ladrão Entrou na sua casa E você está rindo E o que ele levou E o homem Responde Ah levou uma surra Minha mulher achou Que era eu chegando Bêlo E com essa Eu vou entrar Muito obrigado Pelo acompanhamento A audiência E jornal A minha menina Edição De Terça-feira Nove de março De 2021 Fica bem Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De quarta-feira Dez de março De 2021 Se você quiser E os anjos De uma opinião Tchau pessoal A gente se metou aqui Melhor dia De vocês abençoados A cobertura angelical Com vocês Assim é Ava Pai Nós não somos Criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto